No vídeo de hoje eu vou falar sobre a segunda parte da trilogia de Seven Waters, ou seja, Herdeiro de Seven Waters, Evidente de Seven Waters e A Chama de Seven Waters. Obviamente que estas opiniões vão ser com spoilers, eu tenho uma opinião que fiz há mais tempo sobre esta trilogia, que essa aí é sem spoilers, vou deixar na descrição se quiserem ver uma espécie de introdução sobre o que é que é estas séries, recomendo que comecem por estes vídeos, este é mesmo para quem já tenha lido os livros. De qualquer maneira eu vou tentar deixar na descrição quando é que começo a falar sobre cada um dos livros, para o caso de queiram ver, por exemplo, o primeiro porque já tinham lido, mas não queiram saber mais dos outros, ou já tinham ouvido até o segundo e não queiram saber do terceiro ainda, porque ainda não leram. Convido-vos a falar comigo nos comentários e a discutir mais coisas sobre estes livros, estes livros fazem parte daquele meu projeto de ler Seven Waters ao longo de 2018, finalmente terminei a série, foi a única série que eu terminei este ano, mas foi uma boa viagem e eu sei que fiz lives para os outros três livros, também se quiserem ver também posso deixar na descrição, ou pelo menos deixar a playlist onde estão estes vídeos todos que eu tenho, em que falo da autora e da obra da autora. Se tiverem outros livros de... Se existirem outros livros da Juliette Murillier que gostassem que eu falasse aqui no canal, também digam-me nos comentários. E agora vamos falar sobre os livros. O Herdeiro de Seven Waters, o quarto livro da série Seven Waters. Apesar de eu gostar mais da trilogia original, somente em comparação, e agora sim já o posso dizer, em comparação com os outros três livros, quais que funcionam como uma trilogia... quase independente, na medida em que nos é apresentado um novo vilão. Portanto, a trilogia inicial tem um vilão, e esta trilogia secundária, ou esta segunda trilogia, tem um outro vilão, que é apresentado logo aqui no primeiro livro. Nós vamos, nestes três livros, nós vamos acompanhar as filhas do Lord Sean, que é irmão da personagem principal do segundo livro. Confuso. Só faz sentido para quem já leu. Ele deu-me catrafada de filhas, e a ação começa exatamente quando a sua esposa está grávida. Ela sempre teve filhas, as últimas gravidez não correram muito bem, porque as filhas já são adolescentes, e ela já não é propriamente nova. e supostamente está grávida de um filho. O parto é complicado, mas a criança nasce. E surge um problema, porque a criança é substituída. E, obviamente, a personagem que vê que a criança foi substituída é a Clodagh, que é a nossa personagem principal deste livro. E depois o Clodagh vai numa missão para salvar o seu irmão, e para isso vai ter que passar para o Outro Mundo, que é o sítio onde as fadas e outras criaturas sobrenaturais habitam. E, basicamente, a base do livro é isso. É nesse Outro Mundo que nós vamos conhecer o vilão da história, que eu não vou dizer quem é. Esta história disser aqui uma coisa que eu ainda não tinha visto na série Seven Waters da Juliette Marillia. Só tinha visto numa outra série dela, que por acaso eu gosto bastante. Tem um triângulo amoroso. A Clodagh, como personagem principal. A Clodagh era das filhas de Seven Waters, aquela que nós estávamos à espera que ficasse em casa, que ajudasse nas lides da casa e pouco mais. Não era propriamente a personagem... A miúda que queríamos definir que seria a aventureira, aquela que queria partir com a aventura, aquela que queria ter contacto com seres do Outro Mundo, fadas e... whatever. E é interessante ver esta personagem. Aliás, Juliette Marillia escreve sempre personagens femininas fortes. e este livro comprova isso. É uma continuação de tudo aquilo que ela já escreveu de Seven Waters. Eu penso que talvez a história não seja tão complexa como a primeira trilogia de Seven Waters, mas eu acho que também não destrói completamente tudo aquilo que foi escrito até agora. Para quem tem personagens favoritas, que vêm dos outros livros, ao longo desta segunda trilogia há personagens que vão aparecendo, que vão regressar. Algumas morrem, outras continuam a viver. É perfeitamente normal. Eu acho que é muito interessante o facto de elas estar a falar... Isto é quase como se fosse uma saga familiar, mas visto pelas personagens femininas fortes. Portanto, acaba por ser interessante porque há sempre personagens que estão no fundo da história e que vão crescendo e que vão fazendo outras coisas, que vão desenvolvendo. Eu achei que, por um lado, como a maior parte da ação se passa no outro mundo, é diferente, acaba por ser diferente de outros livros de Seven Waters. Eu gostei, gosto imenso da ação, gosto do romance, apesar de quando fiz esta releitura... spoiler, spoiler, tenho de dizer que é spoiler, quando começo a perceber do suposto triângulo amoroso e fiquei logo a pensar espera, mas eu lembro-me que a personagem que eu gostava mais de terem era aquela que ela inicialmente parecia que iria ficar e depois, à medida que fui lendo o livro, percebi o porquê. Tem uma coisa que eu gosto imenso em romances que é haver uma tensão, quase uma relação, não é bem relação ao amor-ódio, mas aquelas picardias entre as personagens, eu gosto bastante disso. Não há muito mais coisas a dizer sobre o livro, até porque eu já o li há alguns meses e por isso mesmo não quero acrescentar mais coisas, mas lá está. É um livro que tem muitos detalhes que são importantes quando nós os estamos a ler, mas depois resumindo e concluindo se calhar não têm nem são assim tão importantes. Tem elementos que me fazem lembrar outros livros da autora, obviamente que estes livros também foram escritos muito mais tardiamente do que a trilogia inicial de Seven Waters e eu gostei bastante mas também não é um favorito, não é o favorito da série. Depois temos o Evidente de Seven Waters e este livro é para a resolução ou para a eliminação do vilão desta trilogia é quase irrelevante porque praticamente não há ação nenhuma com ele e não há ação em Seven Waters porque a ação passa-se na ilha de Inis Yala e eu vou dizer assim porque não faço a mínima ideia como é que isto se diz em inglês. A nossa personagem principal desta também é uma irmã que se calhar provavelmente não estávamos à espera que tivesse grandes aventuras. A irmã é Sybil Sybil é Vidente Vidente Seven Waters faz sentido. Enfim ela desde aliás no terceiro livro de Seven Waters a filha da profecia testo este título em português se por um grande grande spoiler porque em inglês é Children of the Prophecy ou Child of the Prophecy portanto vem a diferença é a criança da profecia não é a filha da profecia. A Sybil já aparece logo desde essa altura e ela era muito jovem quando aparece nesse livro que tinha visões tinha pronto estava pronta para se tornar numa como é que se diz uma druida porque isto também faz parte é família de Seven Waters sempre houve druidas a Sybil está a ser treinada mas antes de fazer o eles chamam-lhe pledge o que é que será pledge? Antes de tornar a coisa oficial é lhe sugerido passar o verão a iniciá-la onde ela tem duas irmãs que vivem lá de momento e também tem o primo que é o Johnny Iniciá-la aparece no segundo livro é brevemente mencionado no terceiro no quarto também é brevemente mencionado e aqui nós vamos regressar não no terceiro não é brevemente mencionado há uma parte da ação que se passa em Iniciá-la estou-me a esquecer disso e aqui regressamos vamos regressar algumas das personagens que já conhecemos que fazem parte do gangue ou do bando do homem pintado é interessante conhecer explorar mais esta parte da ilha de Iniciá-la que é basicamente um campo de treino para um exército de elite mas também tem uma parte depois mais ligada às pessoas e existe enquanto a Cível está lá e acontece logo no início do livro portanto não é grande spoiler existe um acidente com um barco nórdico falo erro em que existem poucos sobreviventes existem três sobreviventes e um dos sobreviventes é o Félix que vai acabar por ser o par romântico da Cível também quer dizer isto cá atrás só fala dessas duas personagens portanto é óbvio que pronto enfim ele inicialmente tem amnésia portanto não sabe muito bem o que é que lhe aconteceu para além de não saber muito bem o que é que lhe aconteceu nem às pessoas nem aos tripulantes do navio onde ele vinha o navio do barco como lhe queiram chamar portanto há uma parte em que ele está doente e acamado e que não sabe se ele vai sobreviver em que basicamente o único modo de comunicação que ele tem é a Cível existe também uma outra personagem que foi um dos sobreviventes deste naufrágio que quer tentar matar o Félix e quer fazer com que ele não se lembre do que é que aconteceu e temos também uma mulher que é talvez das minhas partes favoritas que é como se fosse uma Selkie ou seja não sei se vocês conhecem os mitos estão ligados com os Selkies e os Selkies normalmente são focas e quando tiram-a de sua pele de foca transformam-se em pessoas e eu gosto imenso dessa parte do coisa mas é assim eu senti que este livro era mais lento em relação aos outros porque nos outros livros nós temos uma personagem com uma missão e aqui a Cível primeiro que tenha uma missão demora muito 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 eu gostei do livro mesmo gostei este foi uma releitura também mas foi um livro que foi a primeira vez que eu o reli portanto havia muitos detalhes que eu não me lembrava e muitos detalhes que novamente me vou esquecer este é um livro fácil destes seis livros é um livro fácil de esquecer é um livro que eu sinto que foi um bocadinho mais preencher a história do que necessariamente outra coisa de qualquer maneira tem uma parte interessante que expande um bocadinho sobre a influência das personagens do outro mundo acaba por se perceber que existe quem controla o mar quem controla essas coisas todas mas também não é muito desenvolvido e eu tenho pena gostar dessas partes para serem mais desenvolvidas porque acabam por aumentar o folclore à volta da história que poderia ser eventualmente aproveitado mais tarde para outros livros que eu acho que não vão ser eu acho que a terceira está terminada e acabada e foi o fim apesar de haver aqui personagens que eu sinceramente gostava que existissem livros só sobre elas será que é necessário ver essas histórias? não mas eu gostava era mesmo que houvesse livros sobre estas personagens e depois o último Flame of Seven Waters ok este livro foi a primeira vez que eu li e eu tenho muita coisa a dizer portanto este livro é sobre a Maeve que é uma personagem que também aparece no terceiro livro e que nesse terceiro livro é queimada existe um acidente e ela fica com as mãos queimadas ao ponto de nunca mais as conseguir mexer portanto ela está desfigurada também não sei se é na cabeça se é ligeiramente no rosto também porque ela não sei se vem aqui no desenho que parte da cara dela está escondida pelo cabelo e eu acho que isso também portanto é mesmo descrito assim ela desde muito cedo que foi viver com a tia com a Lydon e com o Bran que é o esposo dela só que eles não vivem em Seven Waters eles vivem na Britânia e no início do livro ela vai regressar a Seven Waters que é algo que ela não está muito convencida a fazer porque obviamente porque tive uma experiência traumática porque ela não quer que as outras pessoas tenham pena dela porque ela não quer ser a coitidinha todas essas coisas e eu acho que essa parte está abordada de uma maneira interessante portanto nós acabamos por ter muito contacto com duas personagens que é a Maeve e inicialmente a sua dama de companhia porque ela precisa de alguém que a ajude a comer porque ela não consegue comer sozinha não consegue vestir sozinha não consegue levar sozinha e é interessante mas ao mesmo tempo é uma personagem que tem uma força de vontade muito grande apesar da sua autoestima não estar lá muito para cima ela está convencida que nunca vai ter que ninguém a vai amar que nunca vai poder ter aquilo que outras pessoas têm nunca vai poder ser mãe nunca vai poder ter uma família nunca vai poder ser amante de alguém exatamente por estar desfigurada e é interessante eu gostei dessa parte do 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 é comprovado que ela está errada ou não fosse isto um romance de fantasia mas mas eu acho que está abordado de uma maneira interessante não também não é o central da história o grande companheiro de aventuras daqui da Maeve vai ser o seu irmão mais novo do qual ela mal teve que ela nunca conheceu que é o que é o Finbar portanto aquele irmão que aparece aqui no herdeiro de Seven Waters e que tinha sido inicialmente derrubado pelas criaturas do Outro Mundo parte da ação passa-se também no Outro Mundo finalmente vai-se derrubar o vilão eu acho que tem partes aqui do livro que são difíceis de acompanhar porque fala-se como é a estrutura de vida no Outro Mundo e como isso não é muito claro e nós estamos a descobrir as coisas à medida que as personagens também estão a descobrir pode ser um pouco confuso inicialmente especialmente se estiverem a ler em inglês inicialmente pode ser um pouco confuso nem português não sei porque não sei se a tradução está boa ou não a tradução pode ajudar-vos a compreender ou não a Maeve tem um especial e é uma das razões que ela vai crescer para a Seven Waters ela vai trazer um cavalo um granhão assim mesmo para ajudar o seu pai porque existe alguma instabilidade política e o granhão é supostamente para ser uma ofrenda a um dos parceiros de guerra do pai da Maeve ela tem um especial cuidado tem uma especial como se fosse um sexto de sentido para os animais sejam eles quais forem e com este cavalo ela consegue controlar o cavalo pela maneira como ela fala é como se tivesse mesmo um sexto de sentido essa parte aí é explorada mesmo como se fosse algo sobrenatural e depois vão aparecer dois cães que aparecem aqui logo aqui na capa que ela vai salvar e isso a parte dos cães fez-me lembrar imenso dos dois irmãos que aparecem no primeiro livro sim, mais um triângulo amoroso mas este é um triângulo que há um lado coitado que vai ficar sozinho exatamente como no primeiro livro e pronto o que é que eu posso dizer mais para mim não foi surpresa que os cães tinham sido transformados e que eram pessoas a partir de uma certa altura tornou-se muito óbvio que ia ser isso mas pronto tive pena que tivesse sido tive pena que tivesse sido óbvio porque não falta uma liofar que estou surpresa para para tornar a coisa mais interessante mas pronto não é um livro favorito talvez eu dar-lhe apenas quatro estrelas e meia aos outros não me recordo quanto é que vai mas provavelmente também estarão nas quatro estrelas e meia enquanto que a trilogia inicial são os três cinco estrelas gordas mesmo gordas se houvesse cinco estrelas e meia pelo menos o segundo e o primeiro seriam cinco estrelas e meia e o terceiro também eu gosto muito da Fine mais ninguém gosta da Fine mas eu gosto muito dessa personagem por isso sim vale a pena ler sem dúvida é um como trilogia acaba por ser um tom ligeiramente diferente da trilogia inicial no entanto eu acho que está a par de muitas coisas que ela tem escrito mais recentemente e eu vejo influências de outros livros dela nestes três livros e gosto é assim para mim Juliette Marillia é aquela autora que me faz ficar acordada uma noite inteira para ler um livro de quatrocentas páginas foi isso que aconteceu com este com este e eu acho que com este também aconteceu mesmo portanto é uma autora para mim que a escrita dela é viciante e eu quero sempre perceber o que é que vai acontecer a seguir mesmo já tendo lendo tendo lido a história eu quero sempre regressar esta história quero sempre regressar estas personagens portanto eu gosto mesmo da maneira como ela escreve se é a minha se esta parte da Seven Waters se é a minha favorita da autora não nem nunca vai ser há ali outros livros que eu gosto muito mais de qualquer maneira eu deixo na descrição um link para todos os vídeos que eu já fiz sobre os livros da autora e se já tiverem lido digam-me nos comentários o que é que gostaram mais nestes livros ou o que é que gostaram menos até o próximo vídeo o que é que gostaram Tchau, tchau.